Barraca do Tiago, ou do Fernando? Barraca do Fernando! Barraca do Fernando! Boa barra, barraca! Barraca do Fernando! Não pode encostar, tem convite! Não pode encostar, tem convite! A gente não pega, tá tudo com álcool! Tudo com álcool gel! Nesse calor, o convite já era! Ótimo! Para lá, vinheta! Vai Tiago agora! Vai Tiago! Vai Tiago! Vai Tiago! Vai Tiago! Vai Tiago! Mano!